Olá, aqui é o professor Bruno Leal, estamos ao vivo no Leal Concursos e eu trago para vocês nesse vídeo mais uma questão do Colégio Naval de 2014, uma questão interessante, não é tão simples. Que opção está correta em relação aos aspectos morfossintáticos do texto? Preste bastante atenção para que você possa acertar essa questão. Bom, daqui a pouco você vê o resultado, pause o vídeo, tente fazer sozinho. Vamos lá, o gabarito é a letra D de dado. Na oração, se está difícil para nós, adultos, focar nossa atenção. Nossa é um pronome possessivo ligado ao substantivo atenção. Caracterizando o substantivo atenção. Então ele é um adjunto adnominal. Tranquilo? Nossa é um pronome adjetivo possessivo. Caracterizando o substantivo atenção. Exercendo, portanto, a função de adjunto adnominal. Caro leitor. Caro leitor. Caro leitor. A ideia é similar. O caro é um adjetivo ligado ao substantivo leitor. Caracterizando, qualificando, determinando o substantivo leitor. Então o caro também exerce a função de adjunto adnominal. Beleza? O enunciado na letra D diz que esses termos exercem a mesma função sintática. E está correto. Ambos são adjuntos adnominais. Na letra E, o isso e o tal são pronomes demonstrativos. Pronomes demonstrativos. Ele disse que o isso e o tal pertencem a categorias gramaticais distintas. Não. Pertencem a mesma categoria gramatical. Ambos são pronomes demonstrativos. Correto? Na letra A, aumenta o número de adultos, os quais, no caso, a concordância com o número, o qual não consegue blá 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 blá. Então o que aí, na letra A, é pronome relativo. Não basta mandarmos que elas prestem. Ainda na letra A, o segundo Q é conjunção integrante. Não basta mandarmos o quê? Mandarmos isso. O Q aí, na segunda oração, ele é conjunção integrante. Na primeira, pronome relativo. Na segunda, conjunção integrante. O enunciado disse que eles pertencem à mesma categoria gramatical. Não. Correto? Beleza? Letra B de bola. As crianças precisam de nós, pais e professores. Pais e professores, esse carinha aqui entre vírgulas, está explicando quem somos nós. Então é um aposto, tranquilo? E depois, se está difícil para nós, vírgula, adultos, vírgula, outra expressãozinha entre vírgulas, explicando, especificando quem somos nós, mais uma vez. Então, mais uma vez, temos um aposto. O enunciado falou que os termos em destaque exercem funções sintáticas distintas. Não, exercem a mesma função sintática. Qual é? Aposto. A C talvez seja a mais complicada. Os vocábulos destacados em Isso de nada as ajuda. Isso de nada ajuda as pessoas, ajuda as crianças, ajuda, enfim. Fulano e Beltrana ajuda vocês. Esse as é um objeto direto. Ajuda quem? As pessoas. As crianças. Fulano e Beltrana. Vocês. As ajuda. Desse as é um pronome oblíquo, tá? Repare que ele está na posição proclítica, já que o nada é um pronome indefinido, que é um fator de próclise, né? Então, o nada puxa o pronome oblíquo para perto dele. Nada as ajuda. Tranquilo? Beleza? Depois, nós temos letra C de casa. Nós nos tornamos. Nós nos tornamos. Repare que o verbo tornar-se é um verbo de ligação e eu não posso conjugar o verbo sem o pronome. No contexto, não existe o verbo tornar. Puro e simplesmente. Por exemplo, Bruno se tornou professor de português em 2015. Eu não poderia dizer Bruno tornou um professor de português em 2015. Não há. Eu sou obrigado a conjugar o verbo com o pronome. Bruno se tornou. Ok? Então, esse nós aí é parte do verbo. Parte integrante do verbo. Eu não posso conjugar o verbo sem o pronome. É igual o verbo suicidar-se. Fulano suicidou. Não. Fulano se suicidou. Ou fulano suicidou-se. Tá? Eu sou obrigado a conjugar o verbo com o pronome. Por exemplo, o verbo queixar-se. Fulano queixou-se do mal atendimento recebido. A direção. Fulano queixou-se. Fulano se queixou do mal atendimento recebido. Eu não poderia dizer fulano queixou. Puro e simplesmente. Fulano queixou do mal atendimento recebido. Não. Então, há verbos que são essencialmente pronominais. Quer dizer, eles só são conjugados com o pronome oblíquo junto a eles. Tá legal? É o caso aí da letra C com o verbo tornar-se. Por isso, o gabarito de fato é a letra E. Perdão. A letra D. Nossa. Atenção. Nossa adjunta de nominal. Caro leitor, caro adjetivo. Ligado ao leitor, também um adjunto adnominal. Show de bola? Beleza? Obrigado pela audiência. Leal com cursos incomparável.